Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala e hoje a gente vai fazer um vídeo ao vivo pra variar um pouco a fita Toda produzida, jeitinho de santinha, ela saiu de casa doida pra perder a linha Me chama pra dançar, eu não tô aguentando, ela tá provocando o Munhoz e Mariano Sabe se vestir do jeito que o homem gosta, vestido apertadinho da pantera cor de rosa Padá, 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 pra dar o que falar Padá, 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 padá Padá, 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 padá. Pra dar o que falar, padá, 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 padá Padá, 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 padá Não importa se é preto, branco, verde ou cor de rosa Se for apertadinho pode pôr que o pai gosta Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Para dar o que falar Tchau! Tchau!